e fala aí rapaziada que acompanha meu canal aí ó vocês perceberam aí que eu estou viajando aqui em mato grosso do sul é na cidade de aparecida do tabuado uma cidade muito gostosa muito bonita é olha só que bonito aqui ó eu vou girar aqui 360 graus para você ver aí o local que eu estou aqui muito bonito olha só então pessoal a gente está aqui na casa de um amigo nosso amigasso o seu Moisés ele gosta muito de pescaria então ele tem aqui um barco e ali embaixo eu vou tentar mostrar para vocês para vocês verem o rio que a gente vai pescar é bem pertinho 50 metros já tá aqui para descer o rio aí para pescar as curvinas ultimamente o rio está muito baixo mas está dando sim algumas curvinas então durante essa semana e nos próximos vídeos vão ser relacionados somente a pescaria eu coloquei uma invenção aí que é uma máquina de descamar peixe também para quem viu aí quem não viu vem aí no vídeo anterior que vai estar lá a máquina para descamar peixe feita com tampinha de garrafa muito útil muito eficiente ajuda muito na hora de limpar o peixe na hora de tirar a escama do peixe e olha só o barulho aqui é muito alto da cigarra tem muita cigarra aqui cigarra mijadeira aquela que mija na gente quando está conversando mas é muito gostoso aqui tá eu estou gostando só do fato de estar aqui em contato com a natureza muito bom mesmo e é isso aí então só para avisar para vocês aí que daqui para frente vai ter uns vídeos relacionados a pescaria para quem gosta para quem gosta de natureza também é pessoal quem que não gosta de natureza a natureza é muito linda e eu vou mostrando aí os peixes que a gente vai pegando então acompanha aí o canal para você que gosta de natureza pescaria em breve estarei voltando com meus vídeos aí de invenções e de antena beleza então é isso aí oi 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 e oi 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 e oi oi e oi Obrigado.